Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Mad Max by Tomy Knight. Muito bem pessoal, como vocês sabem, o último vídeo foi de Arromba. Portanto, derrotamos o Stank Gun, coisa que não ficou no vídeo porque eu tive problemas com o vídeo e peço desculpa mais uma vez. Mas, matámos a Tendorlin, no dome, derrotámos o Scrotos, não derrotámos propriamente, mas ele ferrou-nos. Vocês viram o vídeo e, portanto, encontramos uma forma de chegar ao chefão. Tens para o Scrotos precisa de encontrar uma forma de chegar ao chefão antes do Scrotos alcançar de novo e derrotámos novamente o Scrotos. Não o derrotámos, como eu disse. No entanto, vamos continuar a nossa história. Neste momento, aliás, eu vou-vos mostrar aqui. Portanto, nós tínhamos o chefão para construir a missão da história. Para chegarmos ao chefão, tínhamos que construir dois projetos no Forte, que eu já fiz, e concluir três missões na Terra Isolada. Que eu também já fiz. Eu não fiz em vídeo porquê? Porque são um bocado maceca, pessoal. Na sério, acreditem. Construí os dois projetos, tive que andar a farmar Tralha para construir os projetos. Um deles já tinha. Naqueles que nós apanhamos no loot que fazemos. E as três missões, tive que andar a fazer duas missões. Foi um bocado seca. Anyway, não interessa. Estamos aqui a continuar a história, que isto é o que é que interessa neste momento. E vamos continuar, pessoal. Vamos dizer isso. É lá, sério? Estamos lichando. Eu ganhei. O prejuízo. Onde está? Se você me ajudou. Minha filha. Você me deu a chance de liberar uma vez. Ela se deram, ajudada pelo velho. Eu nunca te ajudei. Não. Eu vejo o que está atrás do louco nos seus olhos. O chifre é o carro. Não é, vocês sabem. O que é que eu ganhei? No fundo, o Max é um renegado, não é? Digamos assim. O gajo vive esta vida porque tem que viver. Mas ele não é uma má pessoa, não é? Como todos nós sabemos. Quem viu o filme também. Barbarizou com ele. Alguns dizem que ele é um fantasma. Que exige uma cadeira monstruosa. Parece que está resmatando o mundo. Já estão a fazer... Já estão a fazer... Já estão a fazer... Ok. Eu não vou para o azul. Deixa lá ver o que nós temos aqui. O azul é entrar no ventre. E o verde, que é a continuação de chegar até a oficina Stark Thumb. É exatamente isto que vamos fazer. Depois vamos ao azul. Já estão a falar de mim. Chamam-me de champion, chamam-me de campeão, chamam-me de fantasma. Por lá, estão-mas... Estes gajos não me atacam? Ah! Oh, shit! Quem é que é o próximo? Meu? Ei, cara, sangue na minha. Toma. Olha o próximo. Estás vivo? Oh, uma pá. Estás a brincar comigo ou o quê? Estes gajos não sei. Nem preciso de armas. Mas acho que eu preciso de armas. Contextos de palhaços. Olha, olha. Vou brincar aqui às joaninhas. Estes gajos, meu. Depois agora estão a andar aqui devagarinho porque tenho aquela lama toda debaixo dos meus pés. Ah, estamos aqui... Mal. Bem, eu vou seguir ali em piaceta verde. Olá, olá! Por que é que eu falei aquilo assim que não precisava de armas? Por que é que eu falei aquilo assim que não precisava de armas? Há um de cada vez. Vá, 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 vá. Vá, vá. Vá, vá. Toma. Toma! Vá, pá, à sério, eu me quei amarelo, meu. Me quei amarelo, velho. Vá, 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 vá. Vá, vá. Vá, vá. Quem é aqui o herói, tá? Morre, de uma vez. Quem é aqui o boss, meu? Mas quem é aqui o boss, meu? Mas quem é que manda aqui nesta merda toda? É o Mags ou são vocês, carneirinhos do Cranças? A brincarem aqui às mamãs e aos papás Levam uma que até andam de lado Estão-me a dar isto aqui porque se calhar vou precisar disto, não é? Chegar até a oficina de Stunk Gum Stunk Gum Ah, é necessário a explosão, bem parecia que isto era preciso para alguma coisa Salta, Mags Vamos a isso, vamos a isso Isto aqui está a ser cada vez mais interessante, a história é cada vez mais interessante Demos um burradão, um burradão nos croutos Não consigo entrar aqui, Zé Ah, é, dá Que caralho, o que é isto? Troféus, a sério? Olha, olha Nice, deixei a minha garrafinha de água Enchei, se calhar vamos já beber um bocadinho Não sei se a minha vida aumentou ou não, mas eu acho que a minha vida aumentou Ali no canto inferior esquerdo Vamos já beber um bocadinho Que é para não estar a B na luta como foi ontem, não é pessoal? Ontem ou no vídeo anterior? Bora, 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 bora Nice, vidinha cheia Estava para encher mais, já nem reparei Acho que não Estava pois, bora Sempre bom Mais 40% de água, tenho habilidade Por acaso eu tenho que ver as outras habilidades que eu tenho Aqui não tenho nada, não é, vamos embora Isto é ok Não dá para ver nada Olha, 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 olha o que é que se passa aqui Olha, 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 olha Encontrei Encontrei Epá, mas isto está cheio de eles, é, de sério Olha, olha, estes prontos, este agora vai afirmar É só começar a... Eu quero ver Ah não, meu não, meu não, eu fiz amarelo Morre, não estás a brincar comigo, ok? Morre! Jesus, meu, perdi o boi da vida, né? Caraças, meu, podia ser mais rápido isto Não sabe, mas é recolher facas Get in, get out, exatamente Agora para tirar o gajo cá debaixo, espero que não seja preciso fazer 50 mil missões Pois, já sabia Isto é que um gajo dar um passo é preciso fazer 50 mil merdas Updare, mas não estou a ver aqui nada updare, my friend Sim, eu sei, deve ser por aqui Oi, não caias, Tommy Exatamente Oi, oi Bora lá E o pormenor dele posar o barril, brutal Está brutal Pois, caralho, vou-me mandar para aqui Isto aqui não deve tirar a vida nenhuma, já não tirou a vida, vale Enfim Não vou comentar esta cena, porque Oh my god Vou avançar, reabastecer, bora Até para baixar a porcaria do caminhão é preciso reabastecer, não sei? Eu não queria meter todo, podia ter feito cansar realmente Porque se o carro precisa de gasolina Eu acho que não vai precisar de gasolina, mas Tudo que é rão, Zé, digo, gente Vamos levar isto para a corcunda, exatamente, bora lá Vamos lá levar isto para a corcunda Bem, espero não sofrer muitos ataques Olé Carapau Nice Alternar as chamas, a sério? Isto tem dois tipos de chamas Incendiar as laterais, é Ui, o que aconteceu aqui, Zé? Adicionou-se o carro Sabem porque é que eu apanhei isto automaticamente? Porque eu construí uma cena Olha, olha para as chamas O que é isso, né? Não vira nada este carro aqui, este carro Não sei porque eu vou querer esta merda, mas não sei porque Nem sei porque eu vou querer É sério, mano Isto é muito longe, deixa eu lá ver Ai, Zé Este carro agora é para farmar Estava a fazer dizer, eu construí uma cena Recolhe automaticamente todas as chocatas dos carros Toma Viram? Viram? Está a formar agora Dos carros e das destruições? Nice, nice, isto é só farming agora Agora, bora lá Bora lá que isto aqui é só farming Estão a desistir Estão a desistir, não desistam Zé, não desistam Não tenham medo de mim Estão todos a fugir Com o rabinho entre as pernas Espera-me estes Vamos perceber também como é que esta merda funciona Mas pronto, deixa eu ver Arma E depois ele dizia que era R Não, ele dizia que era o R Sim Ele melhor estar aqui E E Este é o único lugar que faz sentido Bora, 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 bora Aí está Corcunda Percebe-te assim Ganda bomba Zé Isto aqui para matar carros Esquece Tem um poder Fof Está tudo maluco, todo chitado o gajo Corcunda Cheio que vens de casar com o anjo e vêm-me buscar Bora Ele é canjotão Já te sentas aí à patrão, não é? Ah Assim está bem Assim está bem Zé I'm the boss I'm the boss Não percebi que ele se sentou ali Ah, estava à espera que ele Arranjasse o carro, será? Missão da história concluída My friends O chefão Eu estou com o chefão Mas ainda não posso ir embora Apesar de não ter feito promessa alguma Eu preciso pagar a minha dívida Com a roupa E encontrar sua filha perdida Glory Meu filho Meu filho Max Caga na Glory Na filha E siga marinha com o chefão Por aí abaixo a farmar Como se não houvesse amanhã Meu Deus Onde está você Onde? Eu vou te dar Novo veículo adicionado à coleção Carruagem de chefão Aham Novo veículo adicionado à coleção Era bacana se eu começasse a mexer aquilo Isto olha para isto O motor que eu meti no meu carro Eu não acredito que isto está a acontecer Tira o rumo aí o motor, meu! Ai, esquece, meu! Esquece, meu! Ah, eu não te vou matar. Não te metas atrás que eu não te mato, amiga. Agora é o teu turno. Turno? Que turno? Ah, eu nunca te prometi nada. Eu estava errado sobre você. Você é igual a todos os outros. Um husque, um pedaço, tudo os psicólogos e tal. Não tem nada! Agora tem um grande motorzão. Quero lá saber de ti, minha filha. Monta. Monta. Monta no carrinho que eu digo que fazemos os dois a missão juntos, vá. Ei! Ei, monta aí. Queres ver que ele vai dizer isso? Onde está o filho? Ah, não. Vai lá. Ela vai saber isso. Diga-lhe a confiar-te. Diga-lhe a minha esperança. Eu espero que você tenha medo. Aqui. Ela vai estar aqui. É onde o anciano trouxe-te. Este deserter com o seu coloco e o seu estafo. Eles ajudam a manter-te segura. Diga-lhe. Diga-lhe que ela é Glory. O seu nome é Glory. Espero e a glória. Ficou. Ficou. Eu nunca lhe pedi o seu nome. Max. Meu nome é Max. Ah, esperem, esperem, esperem. Esperem que a peixe não vem merdas. Autogravações. Vou meter aqui no 8 e vou andando para cima. Como vocês já sabem, não é? Espera aí, desculpem lá. Recebi aqui uma mensagem. Ok, ok, tranquilo. Bom, vamos então isso. Isto é um V8, vocês. Isto é um V8. Olha o barulho. Ah, esquece isso, esquece isso. Eu até me esqueço, eu até me esqueço. O que é que é que ele está? Eu vi ali um verde qualquer que desapareceu. Isto é tão atrofiante, meu. Este mapa para ver as missões. Eu vou seguir o verde, vocês. Isto é tão atrofiante. Ah, se tem um sigo verde. Ah, usa o boost. Tem calma, por conta. Era bom que o nosso carro também fosse um bocadinho mais poderoso, não é? Um bocadinho, nada mais de... Não vou seguir ali para montar o verde. Ui! O Jans, é sério. Eu não sei porque... O verde aparece... É tão... É tão estranho isto. Mas o verde é aqui? Não é aqui. Ah, é aqui, caramba. Ah, eu estava a ir para lá, sem saber. Bora. Estava a ver. Uma vez não aparece... Já, já, já... Consegui fazer umas missões. Não apareci no mapa como eu tinha feito. Puxei do jogo, voltei a entrar e tudo já estava lá a frente. É um alerta, Slinger! Ah, é sério. Já agora, cara. E esses sonsinhos, é, esqueçam. Nada a ver com hoje. Espera, 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 olha que este não... Estes gajos dão-me informações úteis. Estes gajos... Estes gajos dão-me informações sobre a missão. Estes gajos dão-me informações sobre a missão. Espera, me esquecer disto, mas estes gajos dão-me informações sobre a missão. Deixa eu ver o que é que ela diz. Você é o que eles enviaram ao Andagen? Não me ajudam em nada. Enfim. Não me ajudam em nada. Mas às vezes ajudam. Dizem aí, vai pela porta direita, vai pela porta da esquerda. Bem, vamos a isso. Quantas coisas eu tenho? Só três? Não. Dez, nice. Espera, espera, espera. O que é que eu vi ali? Oi, oi. Já agora, pessoal. Agora, sou um gajo prevenido. Sou um gajo prevenido. E por ser um gajo prevenido, o que é que é aquilo ali? Vou pôr aqui um barrilzinho aqui atrás. Pode ser preciso. Não digo que eu... A sério? Aí, não dá para coisa. É sério? Não dá para entrar não. Que bugs é este? Que bugs é este? Vejam lá. Tive que tirar o carro ali. Enfim. Pormenores, pormenores. Não vamos, mas é perder aqui tempo. Agora tenho que melhorar um carro. Tipo, em condução e tal. Se não, com esta potência toda... Ai, esqueçam-me. Que potência que isto tem mesmo? Não acredito em mim, per se. Mas... Nós realmente não deveríamos risco a Opus. Agora que ela está completa. Nós deveríamos concentrar em termos finales. A Angel beckons. A car ainda não. Sim, sim. Só alguns tweaks agora. Tem dois grandes fuel tanks para ir atrás. Para ir ao lado. Para ir ao lado. Mas... 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 Não é parte do design. Onde eu vou? A Faithful Tilba pode ir. Onde eu vou? A Faithful Tilba. A Faithful Tilba. A Faithful Tilba. Respira-me. Pois? Não sei. Acho que vais ficar fora do carro uma frente. Mas eu preciso de ti, meu amigo. Eu... Temos risco muito. Estão vindo aqui. Ninguém lhe forçou. Eu... Nunca... Nunca deixaria o Magnum Opus. Quanto mais que encontramos este velho e uma garota... Quanto mais que encontramos este velho e uma garota... Você mantém os olhos lá. Olha lá pessoal que este próximo vai ser uma missão em grande. Uma missão em grande. E ai... Este barulho. Ah... Saint? Não é um bom lugar. Saint? O velho. Como ela disse... O guarda do filho. O guarda do filho. O guarda do filho. Isto é trabalho honraável. Sim. Mas para fazer bem. É melhor estar vivo. Não? Cada segundo aqui. Riscamos tudo. E o aeroporto ou não, meu. Outra vez. Ela está lá. É o que eu digo. Isso é o que eu digo. Aquilo é muito mal. Boosers. Adorei aquilo. Adorei aquilo. Adorei os boosers, pessoal. Fogo. É aqueles... Os boosers são aqueles gajos de... Botloria. Não apareceu nada. Não apareceu... Ah ok. Seguir as marcas dos cunhos. Os boosers são aqueles de olhos vermelhos. falan. A g inversão é pensado. Eu faço algo dramático. As planícias colombas Eu acho que vou levar você para trás do tráque O que é que é isso? Nós viremos aqui antes E quase nos encontramos nos pobres Para tentá-los como este Para abandonar o gospel Para o sucesso Para pedir para a salvação Espere-me! A porta está fechada e não há jeito para nós entrarmos! Você vai atravessá-la! Oh, não! Caraças, é sério? Ah, outra vez neste sítio não, meu. Acá tem um brinco que é uma vela de carro. Não há nada a fazer mas voar-se até... Por chance, eles se esperem. Estamos aqui para o filho. Mas por que? Por que? Eu estou agora com a Corcunda. Por que quer me buscar a criança? Nem deve estar viva. Esses cerdos usam crianças para se esconder por muitas vezes. Eles são chamados... ... esconderes. Onde eu esconder? Ou, profundo na brilhada das suas horribles tónelos. Eu pergunto. Tem ali um sinal qualquer. Outra vez este sítio, meu. Eu estou indo para o lado. Espere aqui. Mas mantenha um sinal. Entendi. 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 Mas mantenha um sinal. Entendi. Entendi. E agora? Olha aqui. E agora? Olha aqui. O que se passa nessas partidas? What? What? Are you dead? Eu vou responder. Isto curcunda é brutal. Pois é, pois. Oh my god, eu vim para aqui com esta vida, meu deus. O qual é que gravei? Doze sucata? Wow! Ao menos vim ficar a farmar, né? Morrer e farmar. Doze é boa, é? Arma. Quatro. Boa. Gosto disso. Vamos para cima ou para baixo, pessoal? Não para cima enquanto estamos a mandar para cima, né? Vamos para cima. Estes gajos, eu odeio estes gajos. Para já são beta poderosos, ponto número um. É um damage do carasso. Espere, aí está. Ah, está ali a criança. Está ali a criança, zez. Agora sim. Agora sim. Finalização. Já matei a criança. Ah, ela fugiu. Ah, ela fugiu. Olé, está a wrestling. Criança é bom. Agora sim, filho. Vou te roubaryn-me aí. Alô... É. Tire isso. DANHSA. Glória? Não! Dicla... Dicla! Pera aí! Eu pensava que já tinha encontrado a criança Oh meu Deus... Ah, vou ter que ir lá para baixo Must keep looking for the child Dicla por aqui Por lá Oi oi É um dos três É um dos três, é sério? Eu vou se calhar ao mais complicado Que é em frente Ok, está mais longe pessoal Eu espero que seja mesmo Tenha sorte, ou então eu vou ter que ir aos três Depende do jogo, como é que o jogo está feito Eu vou ao mais complicado Que é para depois o pessoal não dizer Ah e tal, for está mais fácil Ah não, dá para descer por aqui Ok Não me parece que seja aqui Por que é que eu digo isto? Porque não quero enfrentá-los, não é? Essa é a realidade, senhor Tomy Olha, olha Olha, olha Digam lá que eu não estou um grande a pró a lutar Mama Toma Dá a voltazinha, anda para trás e já foste Como é que é? Ah, estou grande a pró, Zéz Estou grande a pró Nada que um bom treino Aqui Para lutarem Basicamente É terem reflexos E coordenação Este é igual ao outro Um bocado mais escuro, mas Não é? Então Ah, sério Eu vou ter que ir aos três Eu já sabia Que este jogo estava feito assim Vão ver que vai ser no último Que eu vou encontrá-lo De certeza Eu quero tentar É o mais difícil Para dizer Ah e tal Não sou pussy Mas Vocês vão ver Eu vou ao último E ao último Só no último É que vai lá estar A criança Ela A Glory Em busca de Glory Por que é que eu não ando com a luz ligada Só naquela Não é? Não, há falta de luz Aqui Armar um bocado Dezenove Nice Agora saiba lá o monstro Queres ver À vez de uma criança Já viram Eu não percebi Por que é que eu meti as crianças Nos buracos Oh my god Não me obrigues a ir lá dentro Até Eu já percebi Max Eu já percebi Pronto Ui Infestigar o barulho Ah não Por que é que me abrigo a investir Bacar barulhos Que eu não quero investigar Meu Deus Oh mas não seja outra coisa Pronto Fecha-me outra vez Um sítio E lá vou ter que Encontrar Glory É aqui Dois sítios É o terceiro sítio Não está cá ninguém Oh my god É sério Pois eu já percebi que sim Ainda bem que estão andando Essas ajudas todas Porque senão eu perdia-me Completamente aqui Andava para aqui Estão escondindo em tudo Olha 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 Estão escondindo em tudo Estão escondindo em tudo Estão escondindo em tudo O que é que estou com a mãe É a parecida com a tua mãe O que é que está aqui É como eu estou com a mãe Ah é Ela te chama Glory Mãe está vivo? Ela está. Ela está esperando por você. Vem lá. Vem lá. Você sabe como sair daqui? Não. Deve ser. Vem. Isto vai demorar. É só o que eu vos tenho a dizer. Isto vai demorar. Pronto. Tinha que vir. Tinha que vir merda. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Olhe um boce. E a gás lá em cima e tudo. Eu fico. Depois ficas. Oh meu Deus. Agora tem o meu logo de estes gás. Meu Deus. Que azar. Vamos. 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 Vamos começar por este. Vai chegar ao... Vai. Vem. Vem. Vai, 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 sai daqui. Toma, não consegui isso. 10, meu filho. Ah, o gajo. Toma, e agora? Esquece. Vamos aproveitar. Toma, e até se espetou no carro. Ou não, não se vê bem aqui. Toma, e é que soco meu. Vai, 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 vai. Sai daqui. Toma, e é que soco meu. Toma, aproveita, tome bem. Vai, comecei a tomar outra vez. Bora lá. Isto de cadeia de golpes dá um soco, mata logo quase um gajo. Impressionado. Que reflexos que eles têm. Que reflexos que eles têm. Toma, toma. Agora, calma. Focos, focos. Desvia. Toma. Ai, 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 ai. Tem que me dar umas e vazar logo. Não posso estar aqui. Olha, olha. Esqueci-me de carregar no amarelo. Toma. Toma, toma. Bem, ah, ah. Então e agora? Os teus amiguinhos vão te ajudar? Ai, 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 ai. Que eu levava aquilo na boca. Toma. Não, não. Agora vaza, vaza. Quando ele não está a receber porrada, temos que vazar. Não está a receber porrada. Ah, caraças. O que é que foi isto, meu Deus? Que... Ai, 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 ai. Outra vez? Mais? Esses gajos não... Esses gajos são infinitos? Amarelo, amarelo. Não consegui. E ainda por cima é que ele tem um coiso. Vamos lá aproveitar. Calma, calma. Se consegue agarrar a kill deste gajo. Não dá, não dá. Não dá para apanhar. Ui, bateu logo nos amigos. E agora, agora, xau. Esquece. Agora acabou para vocês. Toma. Agora acabou para vocês. Ai, vai. Continua, continua, continua. Levei porrada, mas não me interessa. Toma. Pimba. Ah, aproveitei bem. Aproveitei só 3 ou 4 golpes, mas... Também está mal. Não dá, meu. Não dá, este gajo. Mais. Pronto. Ah, agora são diferentes. Não, são iguais, são iguais. É aquele, aquele que está sem... Ai, 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 ai. Este aqui, este canino que está sem pujão é lixado. Os gajos vão se esquivar ao meu olhar. Toma. Aí eu mandei um soco naquele que nem sei como. Toma. Partilha o braço. Toma. Ah, é outro. Eu gosto dessas cenas em slow motion. Fiquem muito brutais. É mais chato, não. Chato, não. Mais chato do que lixado, propriamente. Ai, 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 ai. Já aqui a voltinha. Esquiva os gajos. Vou tentar apanhar isto. Bora. Ai, ai. Esquiva. Ai, anão. Quando puxei daquilo para dar uma força, apareceu-me vermelho. Toma. Agora vai sair assim. Toma. Deixa a f... Não, pode, para, 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 para. Mais. Ele já vai. Ainda não foi. Sério? Não dá, não dá, não dá, já não dá, não dá. Já não dá. Sai daí. Toma. Uma coisa. O que não vai dar tudo aqui? Toma. Ai, caraca. Ainda vou pegar aqui. Não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Bora, bora. Já estou pro... Já estou pro jogar contra bosses. Bora lá. Isto é too easy. Too easy. Esquiva. É só preciso concentração, pessoal. É só preciso concentração. Vai. Beber um bocadinho de aguinha. Ai, 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 ai. Opa. Então, vinhas atrás de mim, bebê. Mais calminha. Tem calma. Estás quase a morrer. Estás quase a morrer. Anda, anda. Tem alguém que vê se consigo matar antes de chegarem mais gajos. Não sei se vão chegar mais ou não. Desvia-te. Desvia-te. Agora, agora, agora. Ah, não consegui. Não acredito, meu. Mais gajos. Oh, meu Deus. Vai buscar. Toma. Não, agora é só um. Ok, já percebi. Se não, se pode dar um. Depois de ele fazer este movimento, só se pode dar um. Um soco e depois bazar. Um soco e depois bazar. A não ser que... Toma. Toma. Olha, dá mais. Bora, bora, bora. Estou errado. Estou errado. Estou errado. Agora que? Já estás. Já foste. Já foste. Esquece isso. Toma. Esquece isso. No chão. Caraças, meu. Fonix. Bora, bora. Vamos embora. Por favor, deixe-nos ir. Vamos embora. Deixa-me só apanhar. Calma, rapariga. Calma que isso aqui... O açucato está cara. E é melhor apanhar isto. Antes de... De vazarmos, ok? Vamos pegar nela. Vem cá, vem cá. Anda cá, opa. Vamos lá. Vamos lá, bora. Também estava a ver. Ir até a base contigo assim ao colo era difícil. Por um lado até foi bom que apareceu aqui o boço. Se não, não sei como é que seria. Agora é só controlar a cena. Vai ter lá aqui dentro. Vá, fica aí. Calma. Vamos para casa agora. Está tudo morto. Não entra no veículo? Ah, ok. Vamos chegar um bocadinho mais à frente. Vamos para casa? Então. Ok. Vamos continuar? Sim. Vamos então levar a criança à sua mãe. Olha, olha, mas estou aí para ser terrado, certo? Estou aí para ser terrado, Tommy? Não, não estou. Estou a olhar tudo torto. Também é um grande acarrão, hein? Vou-te contar um V8. Isto agora é tudo V8. É novo agora. Não é novidade. É a nova moda. Zed, mas aquilo... Espero não parecer queimar ninguém, Zed. Foda, sério. Já cheio de... De boços, mano. Estava a ler a cena. Oh, meu Deus. Estava a ler a cena. Oh, meu Deus. Está bem, Tommy. Oh, meu Deus. Isto é todo o terreno. Quase todo o terreno, hein? Estou sempre a dar cartas. Estou para dar parque sempre a vigilar a parque da parque. Que câmera de merda, meu. Que câmera de merda, meu. Que era a câmera de trás do carro, porra. Por que está assim para mudar de sítio? Ele é pt-o na câmera, meu. Sério? Eu quero me levar. Eu não sei que tem minas Olha, olha Que bruto Deparam isto Tem minas Topem Ah este também tem Uma Vá Que tato é que é este? Ganaram os jigue-zague E as minas atrás Opa, eles não podem ficar na minha frente Não to foda, não foda que sou eu Sai daqui Zé, sai daqui Sai daqui Acho que tens alguma hipótese comigo Oi, oi, oi Isto não me gusta nada Mas é também Vá Não Mas é ee E aí este carro esquece, um pouco descontrolado, mas... Vamos lá, vamos lá, chegamos aí a Gunstown, vamos parar aqui por causa dos snipers, já vi dois snipers aí para tentar me mirar. Você vai me salvar e minha mamãe? Por que? Quem pode ser os três? Quem pode ser o pai? Sério? Não, eu viajo só. Melhor Z, não cometas essas complicações e tal. Isto senão ficas molzinho e já não lutas tão bem, oh Max. Aqui estamos. Nós conseguimos. Então, eu consegui ver a mamãe? Claro, o que é que acho que eu trouxe este caminho todo até aqui? Bem, aquele acidente final. Não está cá ninguém, aposto que ela vazou. Ah não, vá lá. Mãe! Mãe! Eu te encontrei. Mãe! O pai foi devolvido à sua mãe e meu trato foi cumprido. Agora há nada me impedindo de deixar este lugar destroçado. Vamos nessa, rapaz. Pois é, pessoal. Projeto de fazenda de larvas disponível. Mas não me interessa porque eu só construo as cenas que eu... Ok, o meu carro desapareceu? Estão brincar comigo? Ui! O meu carro? Onde está o carro? Onde está ele? Onde está o carro? Eu não sei. Eu ouvi que ele disse que ele estava... De onde foi nascido. Ele disse que ele queria sobre isso. Ele se levantou sobre aquele ônibus, como ele se levantou sobre alguma velha dama. O navio. Você deixou ele ir. Você deixou isso acontecer. Não há problema de mim. É agora. Eu preciso da sua máquina mais rápida. É a sua. Pegue o que você precisa. Posso escolher? Eu quero escolher... Ah, esta merda? Este engalho? A máquina está desaparecida. Você foi destruído. Então o que? Estou com nós. Faça uma vida. Quando você terá outra chance? É sério que já estás a aceitar o meu carro? O contrato está terminado. Ei. Você é justamente assim tão bruto, Max. É uma prisão. Para você. Para você. Eu não posso construir mais do que uma raça de vida. O gajo é duro. O gajo é duro. O gajo é duro. Está a salvar agora. O gajo é duro. O gajo é duro. O gajo é duro. Fomos buscar então salvar a Glory. Lutamos com um boss. Foi por... A história está muito bem delineada, diria eu. Não é uma história muito complicada. Não é uma história muito coisa. Mas é ao método do Mad Max. Dos filmes e da série Mad Max. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like. Partilhem nas vossas redes sociais. A lenga-lenga é sempre a mesma. Mas vocês já sabem. Se vocês acham que este é um conteúdo bom. Se gostam do conteúdo bom. Deem um like e partilhem. Se não achem, não deem like e não partilhem. Pronto. Pessoal, espero que tenham gostado. Mais uma vez um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, tchau.